Fala ai Dimilson Ai Pedrão, mostra ai Fala pro Dimar Pode falar, pode falar Fala pro Dimar que não é só ele que pega Tirapé não, isso aqui é só É só isso que eu peguei Ainda tem um saco do barrigudo ali que nós vamos pegar Ó Palhaço Tá filmando mim? Tô pronto, você tá colocando pra baixo carai Claro, mostrando esse peixe Seu merda, barrigudo e bosta Aqui ó, fala, ó Dimar Aqui ó, não é só você que pega tirapé não Tá? Ó Tem jacumbá também Isso aqui Dimar, aqui ó É só bruta, filhote Aqui ó, ai Dimar Filhotinho igual que você pega Aqui Filhotinho igual que você pega Filhotinho igual que você pega Aqui ó, ai ó As bruta ai ó Só bruta, tá? Ó É só você que pega não, tá? Não, ainda tem mais outro aqui morto aqui ainda Aqui, ainda tem mais aqui na caixa Ó Ainda tem mais aqui na caixa Ó a caixa Olha lá mais na caixa Aqui ó Tem mais ainda aqui ó Tem mais na caixa ainda ó Tem mais salgou pra não morrer, pra não estragar Aqui Dimar, ó Isso aqui é só os filhotinhos que nós pegamos Que eu peguei, tá? A do barrigudo eu vou pegar ela no saco ali agora, tá? Vou pegar a do barrigudo ela no saco ali agora Vou dar uma pausa aqui e vou filmar a do barrigudo A gente tá pegando Tá pegando a caixa assim aí agora, ó Aí ó Fala a data Dimilson Hoje é 15 de maio Ó Levanta o pulsar, irmão Levanta o pulsar Vamos fazer um vídeo bonito Olha aí, gente, olha Coisa linda, chique Ó Pialzinho Pialzinho Três ponta Três ponta, não Três pintas Três pintas Três pintas, nossa Esse bicho aí, meu filho, pro pessoal ver Foi um negócio bonito, de qualidade Varinha quase não tem na água, olha Ele não vai conseguir tirar esse pial ali pra vocês verem não, gente Eu queria que ele... Entendeu? Mas não dá Olha aí, ó Coisa chique aí, ó Isso é pra quem pesca Isso é pra pescador de pial Não é pra qualquer um não, tá? Aí Dimar Aí, ó Não é aquele filhotinho que você pega no Rio Preto, não, ó Ó Olha meu braço, ó Ó É aquele filhotinho que você pegou no Rio Preto, não, Dimar É? Pega um saco pra ver Tá bom Fecha aí Aí, barrigudo, ó Aí, mais um, ó Aí, ó Seis, sete horas da manhã Ó Mais um aí pra coleção, tá? É, sete e quinze já É, mas fala sete horas Sete e quinze, tá? Sete e quinze, tá? Ó, mais um Tá? Pra você ficar esperto Se não quer vir pescar, ó Eu sou pegador de pial, maluco Olha aí, ó Show E o Tiago é pegador de quê? E o Tiago é pegador de vara Tá segurando a vara ali, ó Pô É Valeu, vi Ah, o cara pegou um pial, ó Vai tirar ele agora Três e quarenta da tarde, quase três horas Olha pra cá, Tiago Vem cá, pô, vem cá Cheguei, 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 cara Cheguei, cara Um chicote na boca dele Ele tava ferrado com outro anzol de outra pessoa Outro chicote de outra pessoa Você vê? Aqui, ó Ele tá filmando Tá vendo? Aqui, ó Aqui, ó Chicote de pano, ó Olha aí É o meu Aí, menino Preciso falar que É o mesmo pial, tá? Acabei de tirar lá, tá? Aí, ó Mais um Tá? Aí, ó Ele valeu? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tô vendo A briga é feia aqui, tá? A briga é feia, tá? Cuidado, careca Cuidado, careca Segura a pessoa aí Deixa ela fazer força No talento Vai no talento Faz força não Deixa ela fazer, entendeu, careca? Peixe você não faz força Ele que tem que fazer Vai no talento Seu anzol pode ser pequeno Entendeu? A bichona vindo lá Olha 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 o tamanho dessa corimba, cara Olha Olha o tamanho dessa corimba Tá treino aqui pial, né? Dá No talento No talento do mundo Não folga a linha Não folga a linha pra nada Cara, olha o tamanho dessa corimba Deixa eu vir No talento, no talento, no talento Põe o puxar dentro da água, cara Põe o puxar dentro da água Nunca põe o puxar na cara do peixe Pegou por fora Vem no talento, no talento Olha o tamanho dessa corimba Carai Olha o tamanho dessa corimba Rá, moleque Rá, moleque Rá, moleque Rá, moleque Isso aí Porra Cadê? Tem uns 5 quilos dessa corimba Olha o tamanho dessa corimba, cara Carai, careca Olha o tamanho Carai Olha o barrigudo Olha o tamanho dessa corimba aqui Ah, ele tem uns 5 quilos, maluco Porra Parei, Tiago Não mete Aí, Tiago Não faz isso, Tiago Você vai perder o peixe, Tiago Meu, quantos quilos tem? Quantos quilos? Vou ver aqui agora Vou pesar pra você Caralho Não tem dois quilos não Não tem um caralho, cara Tem uns 5 quilos Uns 4 quilos Uns 4 quilos Uns 4 quilos Isso aí, moleque Isso aí Você falou pra ele Põe macio, não falou? É Aqui, menino Ó Ó Ó Olha Ó Ó o saco de tilapa aí Ó Ó Ó Ó, sobe tela Ó Essas tilapinhas que eu peguei hoje aqui, tá? Fora o pial, tá? Vou mandar pra vocês aí Pra vocês verem aí Ó Ó Aí, pessoal Mostrar pra vocês aqui, ó Filézinho da traíra Tá quase pronto Fica espinhão, pode dar pra criança comer, hein? Chique, hein? Fica nada Aí, menino Preciso falar que é o mesmo pial que eu pego, ó Tô mandando foto Tô mandando um vídeo de três aí pra você, ó Aí, ó Preciso falar que eu tô sempre pegando o mesmo pial, ó Aí, ó G3 Ó os filé da tilapa ali, ó Tá? Aqui, ó Três piazão, tá? Preciso falar que eu fico filmando o mesmo pial, falou? Tá? Tchau 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 Obrigado.